Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansada com minhas meias, três quartos É, rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou o chato Que vive tanto no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar O beiro é não viver a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu troco o cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Dirijo meu carro Dirijo meu carro Tomo meu bileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe ainda sou uma garotinha